Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender algumas frases para agradecer em inglês. So, listen and repeat! Muito obrigado! Thanks a lot! Thanks a lot! Mil vezes obrigado! Thanks a million! Thanks a million! Gostaria de lhe agradecer por tudo! I'd like to thank you for everything! I'd like to thank you for everything! Estou muito agradecido por sua ajuda! I am very grateful to you for helping me! I am very grateful to you for helping me! Nem sei como lhe agradecer por tudo que você faz! I can't thank you enough for everything you've done! I can't thank you enough for everything you've done! Agora vamos ver como responder a um agradecimento! Está tudo certo! Está tudo certo! That's ok! That's ok! Foi um prazer! It was a pleasure! It was a pleasure! Por nada! Not at all! Not at all! Eu que agradeço! You're welcome! You're welcome! And that's it for today, folks! Thanks a lot! Good job! Good job! Thanks for watching! Escreva aqui embaixo nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei nesse vídeo e melhore seu inglês! Faça um diálogozinho com alguém agradecendo para outra pessoa! E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês! Se inscreva lá também na nossa página do Facebook e nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês, que também tem dicas diárias, videozinhos diários, muito show de inglês! Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e fica aqui um grande abraço and see you next class!